E saiba que você lhe faz suas mãos, Pokémon! Então vamos lá pessoal, antes, uma atualização, acho necessário, eu tirei a Mia daqui e o Diablo, porque eu quero um Shedinja, pelo menos eu vou tentar fazer um e enfim, eu continuo com o Odesh aqui, o Kerberos, o Monstro e o Metang, ok? Então vou tentar upar esse Shedinja para o nível 20, vamos ver no que vai dar, isso se ele não morrer né, tem essa, olha já recebi aqui do João um HP Restore, que eu acho que eu vou precisar, eu acho que eu vou precisar, vamos lá pessoal, e esse é um dos líderes de ginásio que eu mais gosto dessa região, Provavelmente um dos mais simpáticos dessa região, com certeza Ele é demais Então vamos lá pessoal, Zafro Contra o Watson, e eu estou ganhando o Powers ali toda hora, valeu pessoal A gente tem um Magnemite Bom, o Ninkada não é muito forte, pelo menos não com os movimentos que ele tem aqui, apesar que ele tem Mud Slap, mas não é muito bom, mas portanto que ele aguente um pouquinho já está bom, já está ótimo Já vai um crítico, quem sabe Não foi crítico, mas está bom Bom, a gente está usando Tackle, então estamos tranquilos até aí Uma pena a gente não ter Luck Egg Senão era facinho né velho, facinho Bom, pode spamar a poção aí o Watson, que não tem problema Esse é um ataque muito bom Pro comecinho da jornada assim Porque você vai descendo A precisão total do Pokémon né Então vai chegar uma hora que dificilmente ele vai conseguir te acertar alguma coisa Então até aí fácil Acho que eu não consigo pegar nível 20 aqui velho, mas Tá bom Vamos colocar A Gigadran ou a Megadran Megadran No Oddish O Kerberus já está 21 E o Metang 24 Então, sossegado Agora o Magneton Então Magneton costuma ser um pouquinho mais chato Mas, eu tenho uma pequena crítica Ela não é bem... Talvez Tipo, algumas pessoas não possam aceitar muito bem Mas até agora está um pouco fácil demais Porque, por exemplo Se eu não tiver... Eu não estou enrolando Mas, por exemplo Se eu não tivesse ficar Vasculhando cada cantinho Falando com todos os NPCs Eu já estaria muito mais lá na frente Por quê? Opa, opa Eu digo isso porque Tá Tá simples Tá muito fácil Pelo menos Os líderes de ginásio Estão um pouquinho fáceis Então Olha Pegamos 19 Estamos quase 20 E o Oddish já pegou 20 Então, sei lá Mas a gente tem um Voltorb ainda Eu espero que ele não exploda Será que ele vai explodir? Não O Linkada está aguentando, velho Por incrível que pareça Ele está dando conta Apesar que ele está confuso, né? Mas, infelizmente Vai acabar por aqui Meu Budslap Uma pena Bom, pessoal Deixa eu ver O que eu vou fazer Eu não quero trocar Porque eu quero Que a XP vá pra ele Então Vamos de poção E vamos usar um Aether 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 No Mudlap O problema é que Tipo, como está tirando muito pouco Meu Deus Agora vai tirar menos ainda Como eu imaginei Bom Ele está ali Super Super Super, né? Ele não quer que eu dê a dano nele Nem a todo custo Socorro Se ele usar poção, velho Vai ser mais chato ainda Que medo Vai, Ninkadinha Você consegue, Ninkadinha Você consegue, velho Segura aí que você consegue Você consegue Vai, Lek Que você consegue Mais um Mais um Mais um Aê Será que é o suficiente? Acho que ainda não E é isso, pessoal Olha Com o Ninkada Deu pra levar os Os ginásios Então, assim Essa é a minha pequena Crítica A respeito Dos ginásios Ao contrário De Pokémon XY Tipo, tem muita coisa Pra fazer no jogo Pós-game É o que Não Falta, velho Mas, assim Era de se esperar Porque é um remake E Ruby Safira É um jogo Que Não é gigante A gente pode usar Essa palavra Eu acho Por exemplo Carlos Em Pokémon XY Se você Se esforçar Bastante Você termina Até rápido Mas, por exemplo Sua primeira experiência Em Pokémon XY Provavelmente Foi bem Demorada Teve gente Que terminou o jogo Depois de 40 horas Tipo, 22 horas De jogo Tava no segundo ginásio Teve gente Que tava nessa Então, assim É um jogo Mas Sei lá Bom Quero apresentar Pra vocês Deixa eu ver Acho que é aqui É O que eu achei Muito legal Aqui nessa parte Da cidade É esse lugar Que ficou como se fosse A pracinha central De Malvali City E eles colocaram Essa estátua Da Torre de Calos De Lumiose E ela Simboliza A Amizade Entre as duas Regiões Super demais Né Ó Aqui ainda Fala Eu achei Isso Muito legal Bem bolado Até Da parte Deles Muito bem bolado E Aqui Ó Aqui é só papinha Mesmo Olha aqui Quem tem aqui Velho Eu não sei Se eu já falei Com todo mundo Daqui Eu Suspeito Que ainda não Acho que tem Lugares Que eu ainda Não falei Bom Bom Acho que isso Não é muito Importante Agora Tá Ainda tem a parte De cima Né Que eu não sei Não faço a mínima O que é Isso É o que Ah Ah Isso Aqui é Pokémon Tem muito Pouco 161 Não dá Pra comprar Muita coisa É Não dá Mesmo Pra comprar Harry Candy Só tem 500 Então Mas legal Que isso seja Aqui E se vocês Olharem lá No monitor Ó É Calus Que legal Super show Deixa eu voltar Aqui E colocar Aqui Um pouquinho E Checar Aqui Deixar as notícias Passando aí Embaixo Vamos dar um tratamento No Nincada Uma massagem Que ele merece Né Bom Aqui Tem mais O que Ah Tá Ela troca A forma Do Londros Thunder E Sei lá Mais quem E Acho que Por aqui É só Pessoal Pelo menos Eu acho Vamos Pela escada Em vez De Pelo Elevador Que a gente Vai subir Andar Por andar Se tiver Mais de Um Então Parece que Tem E eu sou Obrigado A ir Full Escada Aqui Pra cima Só A gente Tem um Cara Aqui Um Meio Um Agente Ok Ganhei O metrônome Por Mil Dólares Show Show de Bola Aqui A gente Tem Um Tailor Sim Eu gosto De pokémon Sim 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 E ganhei E ganhei Um poketoy De tantos Sims Que eu falei Obrigado Opa Já tem lugar Pra entrar Aqui Ah Daqui é Outro lado No caso Vamos dar Uma volta Por aqui Então Olha Olha quem Tá aqui Dá pra gente Montar Não Não dá Não é Igual XY Mas vamos Falar com Todo mundo Porque E tem A item Que pokémon É esse Que eu tô vendo De longe Mas eu acho Que eu sei Qual é Ah Tá É um Meditate Que demais E Tailor Tá lá De cima De boa Na lagoa Nossa Tem Bastante Lados Assim Olha lá Torre lá Do lado De baixo Cara Tá muito Bonita Essa parte Tô gostando Super Minon É incrível Porque eu não Consegui achar ele Na rota Que a gente Tava Olha Negate Tipo Sua mão Tom Negate Tipo Que aleatório O cara Vem e me Deu nugget Tipo Aquela História De não aceitar Nada de estranhos Como é Que fica Caraca Que medo Olha Olha Aqui tem Muito Diálogo Acontecendo Tem Muita Coisa Mesmo Acontecendo Por aqui Tem o velhinho Aqui também Não ganhei Muitos itens Aqui Mas A experiência Tá bacana Eu já falei De tópico Não lembro Se eu falei De tópico Então vou falar De tópico Agora Porque se eu não Falei Não vou lembrar Enfim Só pensar Tô lento Mas eu vou pensar Deixa eu ver Só o que tem Aqui Se eu posso Ah Eu não posso usar Então não adianta Então Pra que lado Que a gente vai Pra cá Olha Tinha aqua Tinha aqua Tinha aqua Chegando Ali a rota 112 Eu sei que tem Uma rota Ali do lado Mas Não A rota 111 Show Então vamos Explorar a rota 111 Nem um pokémon Tá aparecendo Aqui Então Deixa eu só Baixar aqui Pra mim Porque pra mim Tá meio alto Bom Vamos colocar Dawson Machine Se tiver alguma coisa A gente vai achar Né Aqui é o que The Winster's House Ah Vamos lutar Com a família Inteira Sério Se B-dash Super Eu luto Numa nice Vamos lá Então Começar com Tailon Meio arriscado Usar o link Com o Gruntailon Mas Eu ainda não Me recuperei Do ginásio Já cheguei Chegando E eu acho Que eu fiz Besteira De usar isso Lógico Que eu fiz Não era muito Usado esse Mas Se eu usar Bugby Ainda bem Não vai tirar Muito Então Me resta Flurry Swaps Tipo Se eu não me engano A brincada Vai levar Quatro vezes O dano Se ele Usar Esse Talon Usar Um ataque Voador Não está Muito Interessante Isso Vamos Trocar Vamos Pro Odish Vai Eu ainda Não estou Muito Certo A respeito Dos meus Teams Porque Sei lá Está 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 Complicado Porque Tem muitos Pokémons Que eu queria Estar usando Só que Eu ainda Não encontrei E aquela Coisa Sabe Quando eu jogo Moda História Eu crio Um vínculo Muito legal Com meus Pokémons E aí Fica aquela Coisa Tipo Eu não Queria Abrir Mão Dele Sabe Tipo Não ligo Nem presidência Nem nada Dessas Coisas Lógico Se tiver Bacaninha Ótimo Né Mas Não sei Cara Eu acho Que Faz aquela Diferença Você Manter Esses Pokémons E tal Então Eu tenho Não me apegar Demais Mas Às Vezes Acontece Às Vezes Acontece É Chave Ah Ele diminui Meu ataque Vezes Saca Parece que Ele sabia Que eu ia Atacar Ele Olha Um Berry Vezes Um Bum De Bug Bite Mais Outro Bug Bite Espero Que Funcione Ainda Não Tem que Dar mais Um Nossa Meu Deus Céu Ai Ai Só Dois Tá Bom Falou Zigzagoon Ainda Não Pensei Em Tópicos Tomei Assim Cara Bom Não Foi Tão Difícil Esse Esse Vai Ser Mais Difícil Ninguém Está Me Chamando Ali Mas Eu Tenho Uma Série De Lutas Para Fazer E Não Dá Bom Um Bom Enquanto A gente Vai Lutando Eu Vou Pensar Nos Tópicos Tá Vou Perguntar Dois Um Eu Vou Repetir Que Eu Perguntei Lá Em Pokémon X Isso E Outro Vou Ver Se Eu Faço Uma Coisa Exclusiva Ah Eu Morri Saco Saco Qual Série De TV Você Está Assistindo Atualmente E Você Super Recomenda Diga Aí Nos Comentários Para o Camaleão Olha Eu ganhei XP Power Point E Não É Só Power Mas O Linkada Não Estava Vivo Mas O Odish Vai Evoluir Pelo Menos Alguém Gloom Vem Aí Então Qual Série Que Você Recomenda Para o Camaleão Essa Eu Perguntei Pokémon X Mas Agora Tem Galera Nova No Canal Então Alguém Pode Dizer Alguma Coisa Legal E 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 Deixa eu ver De ideias Eu vou dar uma de gorda agora Porque eu adoro gordices Qual a gordice mais gordicíssima Que você gosta de comer Pode ser assim um prato que sua mãe faz Alguma comida que você come em restaurante Alguma coisa de fast food Alguma coisa que você vai no mercado E detona quando você acha Qual a gordice que você mais gosta Tipo você fala Nossa eu não posso ver isso Eu tenho que levar sempre pra minha casa Eu vou dizer duas coisas Vamos lá É que eu gosto dessas coisas de gordice Porque tipo assim Eu já fui bem magro Hoje eu tô um pouquinho mais gordinho Mas eu vivo em Birdone emagrecendo É feito sanfona ever E assim eu gosto de duas coisas Eu amo churrasco Porque assim Agora eu sinto aquela abstinência de churrasco Quando eu morava com meus pais Tinha churrasco todo domingo Quase todo domingo E agora como eu não moro mais Já há muito tempo Eu não moro desde 2007 Então faz bastante tempo Mas assim Quando eu vou na casa deles Que não é muito fácil Mas quando eu vou A gente sempre faz um churrasco Eles sabem que eu gosto Mas é uma coisa que eu gosto muito É churrasco Eu gosto muito Muito, muito, muito Ainda mais quando tem aquele Aquele gosto da lenha Que você usa Pra fazer Seja carvão Ou até madeira Ou qualquer coisa do gênero Mas eu gosto muito De churrasco E uma gordice Assim que eu gosto Muito Assim que eu tô um pouco viciado Quando eu vou em fast food Eu queria ressuscitar o limpar É É um lanche Que tem lá no Burger King Que tem cebola crisp E eu tô viciado Nesse negócio Dessa cebola crisp Porque tipo Não vem nada no lanche E eu gosto E eu gosto de cebola E o gosto é tão bom Mas não vem nada Dá vontade de falar pra pessoa Só coloca isso No meu lanche Por favor Eles colocam tipo Uns dois pedacinhos Só Pra quem não sabe Eu sou formado em gastronomia Então eu adoro comer Não tem como Mas eu queria Fazer igualzinho Sabe Aquela cebola Porque ela é muito gostosa Mas eu acho que ela é meio desidratada Então deve rolar um Um monte de processos Cansativos Pra aquela cebola Ficar pronta O que é uma pena Então essas são Então essas são minhas duas gorduras Churrasco E atualmente estou viciado Num lanche que tem lá no Burger King Com cebola crisp É a vida De um pequeno cavaleão Fazer o que né Então diga aí nos comentários As suas gorduras Mas eu já Gostei de comer Muita coisa Quando são essas coisas novas Tipo Sei lá Um tipo de chocolate novo Ou Assim Sei lá Sou muito viciado Nessas coisas Mas depois eu enjoo Eu enjoo muito fácil Enjoo muito fácil Enfim Quero dar um fim Nessa batalha aqui Com essa Com essa família Da pesada Mas eles não param A família ali A família é coelho Sabe Foi fazendo Filho E parente E não está acabando Olha Ficou um tiquinho De nada Miserável Eu fiquei feliz Pelo Gloom Né Sabe Esse babão Tudo bem Ah Vou morrer Deita Meu vômito Na sua cara A gente estava falando De comida Né E eu coloco O bicho Para Para vomitar Não Não faça isso Mas tudo bem Ah Uma coisa Tipo Eu postei No facebook As latinhas Que só naquele dia Eu virei De redbull E tipo Eu sei Que energético Não faz muito bem Acredite Eu não tomo energético Toda hora Sabe Não tomo mesmo Mas Quando eu comecei A série Em pokémon xy Foi uma coisa Que me deixou Bem assim Sabe Pronto para o próximo episódio Sem ficar com aquele corpo mole Porque fazer episódios Na hora que você começa Você vai Sabe Mas depois que você termina Se você não continua Se você dá aquela pausa Você fica Sabe É sério Foi isso Que aconteceu Ah Eu tinha revive Velho O que eu não usei Então é isso Que acontece Tem alguém Me chamando A galera Quer trocar Com o camaleão Eu até entendo Isso Mas gente Não vem com esses pokémons Fortes Não venha com esses pokémons Fortes Opa Fiz besteira É o Liffion E ele é de Portugal Vamos trocar com ele Para o episódio Não ficar gigantesco Eu vou pausar Assim que ele aceitar Eu despause Bom pessoal Parece que ele não quer Trocar Eu já pedi um monte de vezes E não vai Então vamos continuar Dá para entrar na casa Da galera Aqui para desafiar Dá Está todo mundo aqui Olha A família inteira Batalha Eu lembro que tinha isso Também É que eles acabaram Olha Not to Brace Eles acabaram pegando Essas ideias Também daqui Mas em diamante e pérola Eu ia nesses bagulhinhos Era divertido Eu lembro que tinha uma família Que você lutava também Esquisito né Mas A gente já tem rock smash Então a gente já pode usar rock smash Deixa eu só dar uma vasculhadinha aqui Bom Nossa Dawson Machine Não está Achando Absolutamente nada Bom Eu vou Usar A rock smash Rock smash Pode ser Oh my Oh my Tiana Pelo menos por enquanto Vou tirar Sem de ataque Dele Porque Tipo Né Não vale a pena Então a gente vai arrancar Essas pedrinhas Será que aqui também sai pokémon A gente quebra Sai 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 Um diodude Eu já tenho um diodude Eu acho que eu já tenho um diodude Já tenho um diodude Mas será que eu mato o diodude? Acho que não Mas falta um pouquinho pra mim upar Eu vou jogar um monstro Talvez eu nem precisaria ter trocado Acho que não Com certeza não Mas agora já foi Eu não quero morrer Porque era meu último revive Né Olha o avião que está passando Tudo bem Vamos lá Faltou pouquinho hein Cara o geodude não apareceu aqui Que chato Mais uma Vamos ver se vai vir um geodude É parece que só vem geodude Incrível O que são geodude? Cara não vou tirar nada com nada aqui Tipo Na verdade Até que dá um daninho Se ele não vier com graça Tipo Tirar Besteiros Aí É Eu não tenho dano Isso que é Fantástico Quase Mas isso que é Isso que é incrível Eu não tenho dano Então tanto faz Um ou outro Dá uma mesma Vocês viram Se eu tivesse dano Terá sido muito bom Ai Faltou muito pouco Caraca Agora é tarde Né Agora eu vou terminar a rota Eu chamei Vamos quebrar todas as pedrinhas Conquista desbloqueada Quebra as pedras Ui Só isso Só isso Você tem Bom Vamos Ah Esses caras aqui Eu super lembro deles Só que meus pokémons Estão totalmente Fantásticos Véio Por incrível que pareça Todos meus pokémons Estão Fantasticamente Cansados O Ninkada Duvido Muito Que aguente Na sinceridade Eu vou usar O Gloom Pra curar O Ninkada Então se o Gloom Morrer Morreu Provavelmente Ele vai ser Eu focado Por conta Do HP Mas o Ninkada Não tira muito Olha Ele não foi O Ninkado Ninguém quer saber Do Gloom Incrível Parece que eles Sabem Que eu quero fazer Não querem Deixar eu fazer E agora O Gloom Se der tempo Ele vai recuperar HP no Wishman E vai recuperar Um bom HP Porque olha Tirou pra caramba Ai Ouch 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 Mudflap E Megadran Ah Foi fácil E pegamos Nível 20 KUNUNKA Da Deita Magnemite Só deita Lembrando que eu peguei O Magnemite Mas eu não cheguei a usar E alguém Acho que foi Minha vizinha Que chegou Está explodindo Tudo Vamos lá O Ninkado Tá evoluindo Velho Ninho Que doido Ninja Super show Double team Tanto faz Pode colocar no lugar De Sandy Atac Eu acho Que as evoluções Do Ninkada São muito Legais Flurry Counter Ah Pc Tô precisando De Stab Mesmo Tudo que tiver Aí Até porque Especial Ataque Não é Ai Chega Desses Ataques Especials Ataques Não são A melhor Praia Na cadeia Evolutiva Do Ninkada Do Ninkada O que eu tenho Pra dizer É o seguinte Não Não Tá saindo Pim Pim Droga TV do grande Esbarra no outro eu tô sem minha caneta ah, malditos pronto malditos deles grandes opa ai eu nem fui ver minha box se o o chat ninja apareceu e nem posso tentar usar o chat ninja aqui porque a gente tá contra um eletro tá, vamos de bug bite olha ninjasca forte speed boost habilitaço habilidade nem é op imagino op essa habilidade jamais nunca que essa habilidade é op e lá vai speed boost de novo opa gloom meta ang bullet point ah, não sei quanto 40 esse movimento sempre vai primeiro 80 ah, depois se eu precisar eu faço ele relembrar melhor e será que funcionou do chat ninja? nem fui ver funcionou chat ninja tá aqui então a gente vai usar o chat ninja e não ninjasca sei lá cara, me deu vontade de usar um chat ninja na gameplay por algum motivo me deu vontade e pessoal eu vou terminar por aqui e vou fazer a troca com o guri e ai no próximo episódio a gente se fala um abraço amigos fui eu vou fazer a troca com o guri eu vou fazer a troca com o guri x e e a e e e e e e e e e Transcrição e Legendas Pedro Negri